No nosso país, a realidade é marcada pelas crescentes dificuldades na vida das pessoas, de quem vive o seu trabalho, dos reformados, nas mulheres, nos jovens, da generalidade do povo português, salários e pensões que perdem valor real, dificuldades no acesso a serviços públicos, dificuldade na habitação e com esta preocupação crescente, quer por via do aumento do valor das rendas, quer por via do aumento das taxas de juros que está a levar ao aumento exponencial das prestações à banca e que leva a que muitas famílias estejam numa situação de ansiedade e de preocupação quanto ao seu futuro, crescentes desigualdades, injustiças, de exploração por parte dos trabalhadores. É de facto uma realidade de grandes dificuldades e de agravamento, inclusivamente, do aumento do custo de vida.